A Prefeitura de Três Lagoas vai realizar uma audiência pública, inclusive, para apresentar a LDO, o orçamento do próximo ano, que tem que ser aprovado pela Câmara no meio do ano. Mas antes disso, a Prefeitura abriu uma consulta pública, uma consulta para saber o que a população de Três Lagoas entende como prioridade no município, o que os moradores elencam como prioridade para a nossa cidade. Vamos acompanhar na reportagem da Daiane Oliveira. O documento para consulta e sugestão pública teve maior participação dos moradores do bairro Jardim Alvorada. Na sequência, vem o bairro Paranapungá e, em terceiro lugar, moradores do bairro Nova Três Lagoas. Nós sempre reclamamos que a população não participa, mas eu acho que dessa vez uma boa parte fez isso. Esperamos que sejam mais pessoas. As audiências públicas existem para que a gente possa sentir como é o termômetro lá fora, do que nós planejamos e das ações que são realizadas, se a população está satisfeita ou não com essas ações que são desenvolvidas. Entre as prioridades está a construção de outra unidade de pronto atendimento 24 horas, para casos de média complexidade, desafogando a UPA já existente e mais transparência na fila do sistema de regulação de consultas do município. Mas a opção elencada como prioridade para melhorias na saúde é o atendimento à demanda reprimida do município nas especialidades geradas em decorrência das reduções de atendimento no período pandêmico. Sim, nós já repassamos para as secretarias, pedimos para eles atentarem sobre tanto a votação ali, os percentuais de validação, quanto as sugestões que foram feitas nesse primeiro momento. É muito interessante a população participar desse processo, porque através das opiniões são acrescentadas mais metas e prioridades que vão ser transformadas em orçamento para execução no ano de 2022. A população pede pelo fomento do turismo local e também pela construção de um museu para melhor contar a história de Três Lagoas. Todas essas situações serão apresentadas em audiência, que será realizada no dia 25 de maio de forma remota, porém aberta a toda a população. O que nós fazemos? Nós disponibilizamos o material no site, toda a parte de apresentação e aqueles que tiveram interesse, eles vão baixar esse arquivo. Nós ficamos com a equipe por trás, essa equipe está lá através do WhatsApp, telefone, e-mail e as pessoas vão questionando, vão perguntando e a gente está nessa fase de coleta ainda. Então a gente está aberto a sugestões, aberto a informações que possam acrescentar, para que a gente possa fazer com que o planejamento seja mais amplo e possa atingir as necessidades da população. Entre as pessoas que participaram com sugestões neste primeiro momento de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 68% corresponde ao público de faixa etária entre 30 e 59 anos, 24% corresponde a moradores de 18 a 29 anos de idade e as demais pessoas com 17 até mais de 80 anos.